Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Módulo Mineiro II. Raio-X da competição antes da largada Belo Horizonte, Minas Gerais, 28, este ano o Campeonato Mineiro Módulo II conta com times, que até pouco tempo atrás triunfavam no Campeonato Brasileiro. É o caso do Boa Esporte, que ganhou destaque na Série B, e do Uberlândia, que já foi campeão brasileiro da Série C, e referência no estado de Minas Gerais nas décadas de 1970-80, foi o cenário nacional entre eles Ricardo Drubisky, Né do Xavier e Flávio Lopes, que já dirigiu a América Minas Gerais, e fez um bom trabalho no Paulista. A competição, já consagrada no futebol paulista, começa com o Uberlândia, Nilson Correa, exemplo goleiro do Vitória Bahia, comandará Aimores e Gustavo Brancão, consagrado paulista, comandam nacional. A maior surpresa entre os técnicos é a de Sonnery, o Adbala, participante do Big Brother Brasil 2019, que foi anunciado na última quinta-feira, como novo técnico de Varginha Mineiro Módulo II.